Tem um monte, tem um bonito também que eu perdi também, que eu tinha imaginado a vila fazer uma coisa emocionante. O enredo era sobre a Manjar, Manjar Desperta, Dic, Mar de Amor, né? Eu queria botar a Isabel na avenida assim, tipo Reza, que a gente fosse mandando uma coisa assim, bem forte, sabe o que é? E o inverso, ao invés de a gente só homenagear em Manjar, ela é uma figura vaidosa da religião, né? Falei, você me dá primeiro o barato que eu quero, que depois eu te dou presente, um papo, vai Manjar. Desperta do seu Dic, Mar de Amor, que toma conta do seu povo sofredor. Que oriundo das grandes nações do Alemã, trouxeram tanta crendiço pra cá, enriquecendo a cultura popular. Eu sei que você mora na Bahia, mas cuida deste Rio de Janeiro, que tem gente colorida. Se exibindo o turista, gente que mesmo sorrida, cai no samba a noite inteira. Você conhece a mentalidade da vida. E aí, mas já... 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 Iê, manda Iê, manda Iê, manda Iê, manda